Yeah, I think they don't find me in my zone, my zone, oh yeah I've been doing a while, see me make it crazy, I know that you can tell, like I say things, and I don't know the consequences And I don't hold my thumb, and I know that It may be... Mesmo que esse nascer do sol insano, a gente teve que juntar as coisas e ir pro Rio No dia seguinte, eu iria assinar com a Sony Music Brasil I've been doing well, see me make it crazy, I know that I'm like Damn, 400 for the bell, I need my money giant, got me feeling like Odell Sipping on the cup, yeah, I'm in the whip, I'm riding I don't give a fuck, I keep her ID, then I slide it All about my business, oh, that's what I've been mindin' Got a brand new watch, what you call that perfect timing Quando você se for chorê Sorê, sorê Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se for chorê Sorri What is your name? Sempre representando, tá ligado? Marcou o momento da minha vida, mais um Meu foi nessa tag, agora mais um aqui na palma Ele é foda, ele é foda, esse que fala Falei Jo, como é que foi aqui? Foi legal pra ele? Foi do caralho, isso aqui é mais uma pera. Antes de volta né cara, com essa recepção aqui mano. Já estamos virando familiar aqui no Rio Grande do Sul, o Vulto Portaraegre. Já já estamos começando, hoje tem Bento Gonçalves. Daquele jeitinho, deixa o que chama. Boa!